Eu apelo, outro apelo que eu vou fazer, já fiz ontem, vou voltar a repetir hoje. Recentemente, uma minha colega, Neide Núria Vandunen Vieira, foi chamada como representante das crianças em Angola, embaixadora da ONU em Angola. Eu vi teus lives que você postou na tua página, você, Neide, a falar do teu problema da tua gestação, mas como embaixadora que você é da ONU, eu vou te tirar sossego, você sabe que eu sou chata, eu vou te tirar sossego. Como embaixadora da ONU, pras crianças, porque você que representa a ONU em Angola, pra área das crianças, então eu quero saber do caso da Bigayu, o recado vai te chegar, você vai ouvir esse recado, Neide, e se você, como tem um WhatsApp, se tiver coragem, me puxa, vou te falar tudo o que eu tenho que te falar. Mas tu vai te dar já o recado. Você, Neide Núria Vandunen Vieira, ex-representante da ONU, nesse exato momento, ex-atriz, ao mesmo tempo que eu, porque temos o mesmo tempo de estrada, não temos as mesmas novelas, mas temos o mesmo tempo de estrada há 16 anos, como artistas, como atrizes. Então, Neide, recentemente vi um post teu, tuas famílias a te comentarem, você também a se comentar, agradecer que você é representante da embaixadora da ONU em Angola, pra área das crianças. O caso da Bigayu é um caso que tem que comparecer lá na ONU. O caso da Bigayu é um caso que tem que comparecer lá, 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 na ONU. Laura, eu te disse que eu ia dar continuidade. Laura, eu te falei que eu ia dar continuidade àquele tema que pegaste na quarta-feira, minha irmã. Eu te falei que eu ia dar continuidade. Na terça-feira, eu te disse que eu ia dar continuidade. Então, você, Neide, hein? Você é representante, você é embaixadora da ONU pra área das crianças. Eu quero saber do caso da Bigayu, porque se não, eu vou fazer uma carta, eu, a partir daqui de Portugal, vou escrever muito bem uma carta, vou redigir bem uma carta, porque quando vou escrever até os todos pontos, parágrafos, vão estar lá as vírgulas, os travessões vão estar lá. Vou redigir bem aquela carta e vou endereçar aquela carta na ONU. E aquela carta, quando endereçar na ONU, vou perguntar, a vossa representante, a vossa embaixadora lá tá a fazer o quê? Porque nós temos uma criança que foi assassinada, foi violada, foi espalhada, hein? Lhe mataram com bloco, hein? E essa embaixadora tá a falar do seu problema pessoal. Ok, você até pode falar do teu assunto, estás num clima bonito de gestação e nós agradecemos. Ai, meu amor, porque você tem a mesma idade que eu, 34 anos, primeira gestação, tá bom, mas temos problemas cíveis. Nesse exato momento, desde o momento que atingi a causa, que abracei causa, meus negócios tá tudo parado, meus grupos dos negócios tão a me procurar, mas você anda onde, você anda onde, você anda onde? Porque eu tô a trabalhar nessa causa, não tô a me pagar nem um tostão, nem preciso que me pague, mas é uma causa que eu me doeu e eu precisei aderir. Então você, minha colega de arte, não faz suposto, ou se você foi lá na ONU como embaixadora pra te darem só título, hein? Porque os títulos, muitas das vezes, quando são atrizes, quando são figura pública, os títulos são dados dos gabinetes, os títulos são dados às portas fechadas, hein? Os títulos são dados por conveniência, por beleza, e graças a Deus, nunca me deram título nenhum, nem eu nunca aceitei nenhum título. Graças a Deus, nunca vão encontrar o meu nome. Estão a fazer, estão a limpar, eles estão a fazer um check-up pra ver se eu namorei com qual marimbondo, não namorei com nenhum marimbondo. Não. Se disseste não, namorei com alguém que trabalha no governo, sim, trabalhei com alguém que trabalha no governo marimbondo, nunca namorei com nenhum marimbondo, nunca recebi dinheiro de nenhum marimbondo. Nunca, nem bolsa de estudo, o dia que tentei pedir uma bolsa, me avacalharam, nem na TPA me deixaram entrar. Então, nenhum tio da TPA namorou comigo, andou comigo, dormiu comigo, nunca! Eles estão a procurar, eles estão a procurar. Como eu já comecei a abrir a boca, a minha boca como não me obedece, eu comecei a abrir a boca, já estão a me fazer check-up. Alguém há dias me disse, poxa, tua ficha tá limpa, tamo a procurar, tamo a procurar. Eu disse, eu sei que vocês tamo a procurar, porque o Monsanto já tá me mostrando, já tamo a avisar, o Monsanto já tá me dizendo, tamo a te procurar. Eu disse, é, eu não fiz um trajeto bonito, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Acha que a Ana Cadena também não fez falcatrua? Fiz falcatrua. Acha que a Ana Cadena não namorou? Eu namorei e acha que não. Não, não, também fui perigosa, não fui perigosa como? Fui perigosa ou mais sou do Kazenga? Cresci no Kazenga, depois na Mayanga. Não sou perigosa como? Sou perigosa. Mas minhas irmãs, hein? Eu sou perigosa. Agora, não vão encontrar lá meu nome, hein? Não vão encontrar lá meu nome. Ah, porque a Karina recebeu, não sei quantos milhões, eu vim aqui em Portugal, ou vim aqui em Portugal, só com dois mil dólares. Meu pai me deu milho, meu marido me deu milho. Dois mil dólares que não chegam, dois mil euros. Com as minhas crianças, hein? Com as minhas crianças. Vim aqui em Portugal. Então, você mesmo, minha colega, que é representante da Unum, você que é representante das crianças, eu quero ver o caso da Abigail na tua mão. Eu quero ver você mesmo me mostrar em um live, porque eu não estou aí mais de entrar no Instagram. Quero ver mesmo em um live que vão me mostrar, não, a Neide está a falar sobre o caso da Abigail, porque eu estou a te dar recado. Porque eu não te mandei você se titular ou a UNU te dare, hein? A UNU te dare, hein? Título. Se você pegou seu título para fazer capa de revista, tem que fazer capa de revista por trabalho bem feito. Caso contrário, deixa. Caso contrário, deixa. Não vou entrar. Eu, não, mas vou indicar lá uma miúda que vai entrar para fazer o trabalho de representação das crianças, das crianças em Angola da UNU. Ser embaixadora da UNU. Você, quando é embaixadora da algo, você defende essa causa no país. Eu quero te ver. O caso da Abigail tem que estar na tua mão. Neide, Núria, Vandu, nem Vieira. Estou o mesmo a te avisar. Você tem um WhatsApp. Se tem escogia, me puxa no WhatsApp. Mas se você continuar como ignorante, hein? Você que se continuar como ignorante, a ignorar o que eu estou a falar, você vai ver que eu vou te fazer barulho. Você vai ver como é que eu vou te escrever carta na UNU. E depois não vai falar que não a Ana Karina está andando a sua minha atrás. Como já explicaram, porque a Ana Karina estava andando atrás, já tem raiva do filme Santana, hein? Depois vai explicar, mas porque não, ela está me fazendo perseguição. Não estou a te fazer perseguição. Estou a te cobrar aquilo que é direito. Estou a te cobrar aquilo que é um direito que a UNU te deu. A UNU te deu um direito de representação. Você está a representar as crianças da UNU, hein? Você está a representar, você é embaixadora da UNU, embaixadora de alguns, que eu aprendi como embaixadora, né? Eu represento naquele país, daquela entidade, patronal ou não só. Quer dizer que é a União, ONU, Organização das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. Você autonomita na UNU, lá na UNU, você autonomita lá, como embaixadora para as crianças na área infantil, lá em Angola. Então, Mananeide, deixa eu te explicar, temos fome, as crianças têm fome, hein? As crianças têm fome. Mananeide, deixa eu te explicar, as crianças estão comendo contentore, Mananeide. Mananeide, no Quilamba, tem criança que está comendo contentore. Mananeide, no Zango, tem criança que anda de casa em casa, que está pedindo sólho queimado para fazer arroz, para comerem. Mananeide, nós temos, esse caso da Abigail, está na secção civil, está na secção civil do Benfica, na segunda secção civil do Benfica, o número do processo, se não me engano, é 1098, barra, sei lá, parece que deve ser 2020, se não me engano. Então, minha irmã, vai só lá saber alguma coisa desse processo. Eu quero, provavelmente, dar recado, porque às vezes, você já trabalha nesse assunto, né? Como você está trabalhando nesse assunto, provavelmente, eu não estou a te julgar. Mas se você não estiver a trabalhar nesse assunto, minha bela, vou te falar uma coisa, está com sério, trabalhar nesse assunto. Vou te tirar sosseco. Você, vou te tirar sosseco. Está com sério. E se você não aguentar, sai do cargo. Deixa o cargo. Eu não, eu não tenho tempo. Eu não tenho, eu nem quero trabalhar no governo. Eu não quero trabalhar no governo, não quero nada. Não quero, não quero, minha amor, não me passe nada, porque eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Laura, a tal Miss Irene Neto, a Irene Ramos, Irene Ramos, eu como não conheço bem o caso da Irene e domino bem o caso da Madame Jepel, então estou a falar diretamente para a Madame Jepel. Vocês, e se vocês são duas que se titulam organizadoras das crianças, avós das crianças, se vocês são avós das crianças, olá, começam a vocês a pegarem bem o vosso papel. Caso contrário, tem uma moça, uma cantora da TPA, aquela, a Sônia, vamos ir buscar a Sônia. A Sônia como já trabalha, porque até a Sônia mesmo, é que devia ser a embaixadora, porque ela já trabalha com as crianças há muito tempo, hein? Ela já trabalha com as crianças há muito tempo, como ela já trabalha mesmo com as crianças há muito tempo, a Sônia, a Sônia, e devia fazer esse tipo de trabalho. Agora, como te deram a beleza, como os teus canais, e as aberturas, mana, trabalha só. Se você não trabalhar, quero te ver sábado, se você vai na marcha, ou se você vai falar alguma coisa da marcha, vou pedir na minha linha, para ir ver nas tuas páginas, hein? para ir ver se tem alguma coisa a falar sobre a marcha. Porque se não tiver nada a falar sobre a marcha, vou te tirar sossego. Até hoje, quando acabar de fazer live, vou te mandar uma mensagem. Você, como visualiza as malandras, bem malandras, visualiza as mensagens e não responde. Eu vou te mandar uma mensagem, vou te dizer assim, procura o meu live na minha página, estou a falar de ti. Vai lá, vê o meu live, estou a falar de ti, faz alguma coisa. Caso contrário, se você em um mês não fizer absolutamente nada, eu própria, eu vou escrever para as Nações Unidas. A partir daqui de Portugal, vou escrever nas Nações Unidas. A partir daqui de Portugal, vou escrever nas Nações Unidas. Vou escrever nas Nações Unidas. Laura, você vem fofoqueira, minha irmã, me manda só. Vai só ver, se está falando alguma coisa, se não está falando alguma coisa, me manda. Vou redigir bem aqui uma carta, vou sentar aí na coisa, na biblioteca da escola, vou ver aqueles todos termos jurídicos, hein? Que estão lá, vou redigir mesmo bem uma carta, num papel dourado, aquela carta, hein? Vai chegar lá não, não vão saber que uma sanzaleira fez uma carta para chegar lá não, mas temos que começar a ter as coisas nos seus devidos lugares. Ah, não, a participação das cantoras, as cantoras não vão participar, sabe por quê? Porque as cantoras nunca tiraram o dinheiro delas para ajudar ninguém, é mentira. Pelo menos não que eu continue a ver. se a cantora está aí ajudando a uma causa, quem sabe que a causa é o partido no poder, é um empresário que está a dar o dinheiro, não é o dinheiro da cantora que está saindo no bolso dela, que está a chegar lá e está aí fazer, está a fazer o quê? Está a fazer... Não, 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 não. Se as cantoras estão fazendo uma coisa, estão fazendo um dinheiro que está saindo no bolso do empelar ou de um baribundo que quer te dar cara, quer fazer com que você tenha popularidade, você pegou já lá no teu projeto e foi fazer. Samuel Letô, quando teve problema de fome no país dele, Samuel Letô pegou no dinheiro que ele tinha, Samuel Letô mandou dinheiro daquele mês de salário, injetou ele no seu país. Nós na Angola não temos famosos que fazem isso. Tchau, tchau.